No caso do Daniel Silveira, ele seja o executor da pena. Então o ministro Alexandre de Moraes é o verdadeiro tudão. Ele faz tudo, ele joga em todas as áreas e ninguém fala nada. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania, toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Por decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que revogou a prisão preventiva que havia sido decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu sinto dizer para essas pessoas que fazem essa defesa, que nem o ministro Alexandre de Moraes é herói, de coisa nenhuma, nem essas pessoas são vilões. Essas pessoas são injustiçadas, né? E eu digo sem medo de errar, que o que ele tem feito é tirânico. E lutaremos até o fim contra a tirania nesse país. Saúdo, coronel Meira, em nome de todos os deputados presentes. Meu nome é Mariana Eustáquio e tenho 16 anos. Sou filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, o primeiro preso político brasileiro desde a redemocratização. Estou aqui representando todos os filhos e filhas dos mais de 2 mil presos políticos brasileiros. Quero dividir com vocês a dor de nós, filhos, ao vermos nossos pais pagando por crimes que não cometeram ou sequer existem. No dia 17 de novembro de 2020, fui acordada às 6 horas da manhã, com meu quarto sendo invadido por 3 agentes da Polícia Federal. Na época, eu tinha 13 anos. Tive vontade de chorar, mas tentei ser forte. Eles reviraram todas as gavetas do meu quarto, reviraram minhas roupas e levaram o tablet do meu irmão caçula, o Oswaldinho, na época com 6 anos. Meu cachorrinho Floquinho, que usava uma cadeira de rodas para pets, avançou de forma valente contra os policiais, e eu tive que acalmá-lo. Tive minha infância invadida pela primeira vez. Foi onde tive a melhor definição sobre o conceito do que é paz, é autoridade sobre o caos. No dia 18 de dezembro de 2020, eu estava no mercado com a minha mãe, por volta das 11 horas da manhã. Era o dia do seu aniversário, e meu pai estava em casa com os meus irmãos, organizando uma festa surpresa, enchendo bexigas, embrulhando presentes. Estávamos muito felizes. De repente, toca o telefone, e era o doutor Ricardo Vasconcelos, advogado da nossa família, informando que a PF estava em casa para levar meu pai. Fiquei em estado de choque. A nossa festa foi transformada em pranto. Naquele dia, foi a última vez que vi meu pai andando, pois ele foi levado para o complexo penal da Papuda, andando, e voltou para casa sobre uma cadeira de rodas. Dói muito tudo isso. O Estado brasileiro separou a minha família forçosamente. De repente, eu cresço, e não sou mais aquela garotinha que teve o seu quarto invadido. Hoje, sou uma jovem que carrega todo esse legado no sangue que corre nessas veias. Meu pai, o jornalista Oswaldo Estáquio, me prometeu que, junto com o Coronel Meira, com o presidente Bolsonaro, com o Magno Malta e tantos homens valentes, iriam transformar a história da nossa nação e nos devolver a liberdade. Para concluir, quero citar uma frase do meu pai. A pedra angular vai se chocar com o sistema e, mesmo que pareça impossível, aos nossos olhos. Eu e minha família vamos orar a Deus até acontecer. E a nossa geração vai devolver a liberdade e a justiça para o Brasil. Para concluir, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão no inquérito 4879, afastando os meus direitos individuais e bloqueando todas as minhas contas bancárias. Eu quero agradecer a cada brasileiro que não soltou a corda e tem generosamente contribuído com a minha família nesse momento de dificuldade. Eu prometo a cada um de vocês que os meus pés vão pisar onde os pés do meu pai não podem chegar. Hoje, ele não pode estar aqui, mas eu posso. Chegará o tempo em que o sol da justiça voltará a brilhar sobre o Brasil. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o coronel Meira e já agradecer a oportunidade. Em nome dele, cumprimento os demais deputados. Em nome do meu conterrâneo, senador Eduardo Girão, cumprimento os demais senadores. E em nome do nosso aniversariante do dia, desembargador Sebastião Coelho, os demais colegas advogados que hoje estão aqui nessa casa. Em nome da Gabriela Ritter, os familiares dos presos do dia 8, que estão aqui também presentes. Eu nunca escrevo um discurso, mas achei necessário, dessa vez, escrever para não esquecer nenhum ponto. E eu irei começar a minha fala trazendo um ponto que poucas pessoas sabem, que essa temática me toca pessoalmente. Mesmo eu não sendo parente de nenhum preso político da atualidade, e eu digo da atualidade porque eu tive o meu bisavô assassinado em 1924, em Sobral, por tiranos, e tive um tio-avô que também teve que ser anistiado por conta que lutou também contra a tirania, eu sou a quarta geração que luta contra os tiranos. Então, eu não poderia estar no lugar mais correto do que o lugar que estou hoje. Acho que não poderia também ter a melhor profissão do que a profissão que eu tenho hoje. E eu acho que Deus me colocou aqui. E é por conta disso que eu vou lutar por essas pessoas, não por benesses pessoais, mas também por benesses pessoais. Porque a partir do momento que essas pessoas perderam a liberdade delas, eu perdi a minha também, um pouco. E cada um de nós que está aqui também perdeu um pouco a sua liberdade. Eu tenho muita honra em poder dizer que eu estou aqui pela família Shalom, pela família Fares, pela família Brasil, pela família Oliveira, pela família Pego, pela família Ritter, família Nassau, e tantas outras famílias. Mas, acima de qualquer coisa, eu não estou aqui para pedir privilégio para ninguém. Eu estou aqui para pedir que a legislação seja cumprida. Que é algo que eu faço desde o dia 9 de janeiro, que foi um dia após as primeiras prisões do dia 8. O que a gente tem visto nos julgamentos dessas pessoas tem áreas de direito penal do inimigo. Essa tese do direito penal do inimigo, que foi construída pelo Jacobis, ela trazia que a sociedade era dividida em heróis e vilões. E hoje a gente vê isso se repetindo com alguma pequena parcela da esquerda, trazendo o ministro Alexandre de Moraes como herói da democracia. E essas pessoas que estão presas lá como vilões da democracia. E eu sinto dizer para essas pessoas que fazem essa defesa que nem o ministro Alexandre de Moraes é herói de coisa nenhuma, nem essas pessoas são vilões. Essas pessoas são injustiçadas. E eu digo sem medo de errar que o que ele tem feito é tirânico. E lutaremos até o fim contra a tirania nesse país. Pessoas presas sem direito à defesa. Quando a gente não tem direito à defesa, a gente não pode se considerar mais um país democrático. Basta olhar nos livros e ver e revisitar a nossa história para saber que a primeira coisa que cai quando cai a democracia é o direito à defesa. Como a Gabriela bem falou, pessoas presas por homônimo, como é o caso do pastor Shalom, que a família dele está aqui. Ele não cometeu crime algum durante a vida dele toda e mesmo assim o ministro colocou que ele continuaria preso por conta que ele tem um nome igual de um criminoso, que inclusive esse criminoso já faleceu. O filho do pastor Shalom está aí. Além dele ter comorbidades graves da juíza da vara de execuções penais do DF, ter pedido para ele passar por especialistas e até agora nada, já faz mais de um ano. Ele tem três pareceres favoráveis à soltura e nada do ministro soltar ele, negando todos. Como bem falou o colega advogado, o ministro decide da forma que ele quer. Menores que foram presos, dois menores que foram presos, um que hoje não é mais menor, que inclusive está aqui, e que estão e estavam passando por verdadeiras sessões de tortura psicológica. Eu ouvi um relato hoje aqui do menor que ele teve que assistir até o filme da Marielle Franco. E eu não entendo o que é que isso significa como reeducação. Não conheço esse tipo de reeducação. Pessoas que estão passando de um inquérito para outro com base em fotos, sem nenhuma outra argumentação legal, argumentação jurídica, no mais absurdo. Pessoas, inclusive, que já assinaram acordos com a Procuradoria e estão sendo colocadas de um inquérito para outro, tendo as suas penas agravadas. O tempo que essas pessoas estão perdendo com medidas injustas, a maioria deles de tornozeleira eletrônica, outros que estão presos, como o caso do Matheus, que o filho dele vai completar um ano e ele não pôde ver nem o filho nascer, nem o filho dar a primeira palavra, nem o filho engatear. Quem vai devolver esse tempo para essas pessoas? Quem vai devolver o primeiro passo do filho dele para ele assistir? Ele está destruindo o psicológico das nossas crianças, das crianças que tiveram pais e mães presos. O deputado Nicolas esteve na casa de uma senhora que está cumprindo medida cautelar e o filho dela chora pedindo que não leve a mãe dele, mais uma vez. Ele está destruindo, está crescendo a crise de ansiedade das esposas que ficam pensando no dia de amanhã, se meu marido vai ser preso, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? A vida do Clezão e dos outros que morreram também, quem vai devolver o pai daquelas meninas? Quem vai devolver o esposo da Jane? Esse tempo, esse crescimento, isso tudo fora da legalidade, é uma destruição que ninguém e nem dinheiro nenhum é capaz de devolver. Há pouco tempo, a gente viu a ascensão da Lava Jato. E aí, com ela, as decisões do Supremo balizaram muitas coisas no mundo jurídico. E uma dessas coisas, que está sendo destruída agora, é a questão da nulidade pela incompetência do STF. Essa nulidade, o ministro Barroso, inclusive, em um dos seus votos, disse que, quando a gente puder desmembrar um processo para deixar lá no STF apenas aquelas pessoas que são detentoras de foro, de prerrogativa de função, deveria ser feito, porque aquela casa, ela não é para se tornar uma vara de comarca pequena. Ele é para julgar coisas que realmente merecem ser julgadas ali. E mesmo esse ministro, ministro Barroso, que hoje é presidente, se contradiz, porque no momento de julgar essas pessoas do 8 de janeiro, ele não vota pela nulidade, diferente do André Mendonça e do Nunes Marques, que sempre colocam a questão da incompetência do STF. Mas, trazendo contradição, vamos falar da contradição do próprio ministro Alexandre de Moraes nos acórdons das pessoas que estão sendo julgadas pelo 8 de janeiro, e aí eu faço um convite a todos os advogados que eles olhem os acórdons dos seus clientes, porque são todos iguais, eles vão encontrar isso. Ele diz que, equivocadamente, entender o que, gerando o caos, o artigo 142 da Constituição Federal seria utilizado. Está lá nos acórdons. ele traz que é equivocadamente. Então, se ele traz que é equivocadamente, como disse o deputado Rodrigo Valadares, estamos diante de um crime impossível. A gente não era para estar aqui pedindo anistia para ninguém, a gente era para estar pedindo a absolvição dessas pessoas, porque elas não cometeram crimes. voltando à nulidade, sabemos que eles estarem sendo julgados no STF, eles estão em julgamento em última instância, um julgamento covarde, muito covarde do ministro. Mais covarde ainda é que esse próprio STF, que julgou há pouco tempo atrás o juiz das garantias, ele deixa que o ministro Alexandre de Moraes seja o investigador em os inquéritos, seja o relator nas ações penais e, no caso do Daniel Silveira, ele seja o executor da pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes é o verdadeiro tudão. Ele faz tudo, ele joga em todas as áreas e ninguém fala nada. Então, essas pessoas, esses ministros que lá estão, eles não são comissivos, eles não estão agindo, mas eles respondem por omissão também. E na história, eles vão estar escritos como omissos. E é importante que a gente diga que eles estão sendo omissos. A anistia não seria necessária se estivéssemos dentro do devido processo legal, pois facilmente essas pessoas seriam inocentadas. mas, como não há, precisamos da anistia o mais urgente possível. Para finalizar, o que o ministro é hoje, ele é responsável pela falta de apaziguamento nesse país. Ele é responsável pelo sofrimento de várias famílias. Ele é o julgador que mais profere decisões ilegais nesse país. É a pessoa mais contraditória que eu pude conhecer. Ele contradiz a si mesmo quando vemos suas entrevistas antigas e vemos o que ele faz hoje. Mas ele não está só. ele tem esse punhado de outros ministros que precisam responder por omissão. Eu creio que essa página triste da nossa história irá passar. Esses senhores estarão com o nome marcado para sempre como algozes ou como omissos. A escolha foi deles. Enquanto isso, eu seguirei lutando pela liberdade no meu país. Obrigada. Parabéns, doutora Carolina. Com a palavra, porque vai ter que se ausentar, o nosso deputado federal Nicolas Ferreira. Nicolas, três minutos. Boa tarde a todos. Coronel Neimeira, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho excepcional que o senhor tem feito à frente dessa comissão e cumprimentar essa grandiosa mesa na qual estou vendo aqui agora, doutor Sebastião, deputado Gustavo Gaia, senador Girão. De fato, são pessoas que nos inspiram e cumprimentar a todos, principalmente aos representantes aqui, das pessoas que estão presas. Eu sei que tem aqui pais, mães, temos parentes, as FAB, as FAB, eu exalto aqui na pessoa da Gabriela Ritter. Temos aqui mães, como por exemplo a do tenente Rafael Pereira Martins, que está preso, assim como os diversos outros inocentes. Eu sei que tem um pouco tempo aqui, tem dois minutos e meio, então eu vou ser bastante incisivo. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo, ou ao criticá-lo, pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega. Já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega. Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, Horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia, sem querer desmerecer a morte de ninguém. porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram seis anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer um minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu Estado e agora quis dizer ainda que vai se aposentar horas. Rodrigo Pacheco, te falou uma coisa para você, não tem otário aqui nessa mesa, porque eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você para daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão tornando eletrônica, aí eu te pergunto, qual corrupto? Hoje tem tornozola eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu estou sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal para poder explicar o porquê que eu chamei a Lula de ladrão, não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, eu não posso mais, não posso falar que o céu mais é azul, mas digo aqui novamente sem nenhum medo de retaliação, porque se fosse para eu estar aqui eleito assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui em bola eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso, porque se eu tivesse preso ou tivesse a luz eletrônica ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado, porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui não, ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso, o que passa na cabeça dessas pessoas estão se sentindo abandonadas, ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente mais uma vez, ministro Alexandre de Moraes chega, o senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania, toda a tirania, nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados, nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados, nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza, obrigado a todos. Parabéns, eu queria convocar agora direto de, exatamente do Espírito Santo, o nosso capitão Assunção, Assunção vai ter, ele não pode se pronunciar, o seu advogado, orientou ele a não fazer fala, mas o seu advogado, Fernando, está certo? Doutor Fernando vai participar agora, vamos iniciar, está certo? Capitão Assunção. Boa tarde, deputado Coronel Meira, na qual também cumprimento os demais integrantes dessa comissão, como os senhores sabem, o meu cliente, por conta de determinação judicial do ministro Alexandre de Moraes no inquérito da petição 10.862, ele está proibido de, além de ele estar sob liberdade provisória, que foi concedida por decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que revogou a prisão preventiva que havia sido decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ele encontra-se sob liberdade provisória e dentre as condicionantes que atualmente ele está tendo que cumprir, ele está utilizando o tornozeiro eletrônico, como já foi falado aqui, mas ele também está proibido de participar nas suas, de quaisquer redes sociais, de poder se manifestar. Ele também está proibido de dar entrevistas de qualquer natureza, exibido em qualquer meio, sem prévia autorização judicial. Então, para que ele possa dar entrevista, ele também precisa de ser autorizado previamente pelo ministro Alexandre de Moraes. E, além disso, e não obstante ele ser deputado estadual, ele também está proibido de participar de qualquer evento público em todo o território nacional. Não obstante a todas essas determinações, nós, na qualidade de advogados da defesa, interpusemos os recursos devidos, inclusive informamos ao excelentíssimo senhor ministro de que o deputado estaria participando até na qualidade de pré-candidato, aqui na prefeitura de Vitória, que ele estaria participando de entrevistas relacionadas à sua possibilidade de sua manifestação política sobre o que ele pensa aqui de Vitória. Todavia, por se tratar de um evento onde se discute o Dia Nacional do Preso Político, e até como forma de preservar o meu cliente, é que, infelizmente, o deputado coronel Meire, e nós não podemos sequer adjetivar, nos cabe somente trazer os fatos para que essa comissão delibere e chegue as conclusões jurídicas e políticas sobre o assunto, cabe, então, somente colocar e relatar a situação que o nosso cliente está atualmente vivendo. É óbvio que também na qualidade de defesa eu também me reservo o direito de não adjetivar ou de colocar nenhuma consideração de caráter pessoal enquanto cidadão como forma de não atrapalhar exatamente o que a defesa tem pensado sobre o atual rumo do Estado Democrático Brasileiro. Mas, infelizmente, a situação concreta é o que está sendo colocado. O deputado agradece a convocação a qual ele foi convocado por essa comissão e, na medida do possível, sem descumprir ordem judicial, ele está sempre se colocando à disposição do Legislativo Federal naquilo que for possível, lógico, desde que também não descumpra ordem judicial. Então, deputado Coronel Meira, eram basicamente as considerações que nós gostaríamos de fazer, inclusive, deixando registrado que ele, inclusive, foi interpelado pelo STF por conta de uma manifestação que foi feita por um dos convocados que estão aí na mesa que foi o desembargador Sebastião. Então, isso também gerou o motivo dele ser interpelado judicialmente. Então, por conta de todas essas situações, é que, então, o nosso cliente está impedido de se manifestar perante essa CPI. Mas, como eu falei, os fatos são estes, o processo está em sigilo e, na medida do possível, a defesa se coloca à disposição sempre desta comissão. Então, basicamente, é isso, presidente. Presidente. do que? Do que? Obrigado.